Comprar ingresso da Torre Eiffel mais barato? Será que tem como? Eu vou mostrar nesse vídeo todo o passo a passo pra você comprar esse ingresso mais barato e também com mais opções de horários pra você visitar a Torre Eiffel e comprar ainda no Brasil. Bora lá? E aí, aqui é o Rúdio do Canal Dia 23 e aqui no canal a gente fala sobre milhas, passagens aéreas, a gente mostra as nossas viagens. Então se você quiser acompanhar esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e aperte no sininho pra receber os avisos quando tiver vídeo novo por aqui. E se você quiser acompanhar em tempo real as nossas viagens, segue a gente lá no Instagram, na arroba Rúdio e Carol. Eu já vou pra tela do meu computador pra mostrar a compra de ingresso ao vivo aqui no site oficial da Torre Eiffel pra fazer a compra ainda aqui no Brasil. Eu vou comprar euro também aqui ao vivo. Vou usar meu cartão da Wise online pra comprar os ingressos no site oficial com bastante segurança pra já chegar lá no dia da nossa visita e não ter essa dor de cabeça de às vezes não ter ingresso ou ainda esperar muito tempo na fila. E essa aqui é a forma mais barata de comprar os ingressos da Torre Eiffel. Bora lá? Já estou compartilhando até aí com vocês. O site oficial é esse, ticket.toureiffel.paris.fr Desculpem aí o meu francês, mas eu vou deixar também o link logo aqui embaixo. Se você quiser, você pode deixar o site em inglês, caso você acesse e esteja tudo em francês e o inglês seja mais fácil pra você. Você pode clicar aqui nesse cantinho direito superior e colocar aqui, ó, em inglês. Ou ainda, se você quiser o site em português, você clica com o botão direito. Isso funciona no Chrome, né? Não sei se funciona em outros navegadores. E você clica aqui, ó, pra traduzir para o português. Foi feita já a tradução aqui automática pra português. Não é uma tradução maravilhosa, né? Mas já ajuda bastante. Os ingressos da Torre Eiffel, né? Se você comprar com mais antecedência, geralmente eles liberam aí mais dias pra você comprar com mais antecedência. E se você deixar pra comprar em cima da hora, pode ser que pra comprar online você não consiga. Aí sim vai ser só lá na bilheteria, né? No dia da sua visita. E você vai ter que pegar a fila pra chegar na outra fila pra comprar os ingressos. Então, né, prefira sempre comprar online pra você já planejar a sua viagem, né? E chegar lá e não ter que perder tempo, né? Em euro, né? Pegando fila aí pra subir lá na Torre Eiffel. Tô comprando os ingressos aqui no dia 10 de maio. E aí eles estão liberando aqui pelo calendário oficial, né? 15 dias depois dessa data. Então tem aqui do dia 10, né? Até lá o dia 25. Mas veja, né? Que essas opções aqui que estão com esse riscado, né? Eu não consigo clicar, né? Porque não tem mais ingresso disponível pra essas datas. Mas, né? Eu tenho acessado esse site com bastante frequência. E geralmente eles liberam depois, né? Algumas outras datas. Então é sempre bom você ficar de olho. Eu acho que também depende muito da época, né? Que você vai viajar lá pra Paris. Nessa muita alta temporada. Pode ser que os ingressos acabem mais rápido. Mas a partir ali de março, né? E a gente vai viajar lá pra Paris no mês de maio. A gente tava decidindo se seria no dia 30 ou 31 de maio essa visita à Torre Eiffel. E aí eu acessando no mês de março, né? Não aparecia ainda nenhuma vaga disponível aqui pra comprar os ingressos. Então lá na tela inicial aqui já aparece o calendário do mês atual. Se a gente for mais pra frente, ó. Vai mostrar o calendário de junho. Já tem algumas datas disponíveis. Mas geralmente essas datas acabam bem mais rápido. Você vê que tem uma bolinha amarelinha em algumas datas, né? Que são aí os últimos ingressos. Não sei se isso é mais marketing aqui do site oficial, né? Mas essa é a indicação. Então se tiver essa bolinha amarela, corre pra compra rápido. Que é o que eu vou fazer agora. Se eu colocar mais pra frente, eu acho que no mês de julho não aparece mais, ó. Então já tem algumas datas. Então eles estão liberando aí datas mais pra frente, né? Até o dia 9 de julho. E aí a partir do mês de julho não tem como mais passar pra frente, né? Lembrando que eu tô gravando esse vídeo no dia 10 de maio. Então você vê que tem algumas datas disponíveis, né? Com menos aí de 60 dias de antecedência. Mas ainda assim, dentro do calendário aqui de mês de maio, algumas datas não estão disponíveis ainda. Vai ser liberadas essas próximas datas, aqui no dia 26, 27, 28, nos próximos dias. Como eu acompanhei com bastante frequência esse site, eu sei que nos próximos 15 dias, né? Da sua visita, né? A Torre Evo, ficam mais vagas liberadas aqui pelo site. Não sei o motivo. Não sei se é por causa da lotação e eles vão liberando aos poucos. Ou se é por causa dos parceiros que eles cedem alguns ingressos. E aí o ideal, né? Você já deixar esse link salvo, né? Pra fazer a compra dos seus ingressos aí sem nenhum problema. Então bora partir pra compra aqui dos ingressos. No nosso cronograma, né? Inicial, né? Estava aqui pra gente comprar no dia 30, né? Esse aqui é o nosso cronograma aí, bem detalhado. Se você quiser ter acesso a esse cronograma, a gente vai compartilhar, né? Assim que a gente chegar de viagem, né? A gente vai ainda atualizar algumas coisas e a gente vai compartilhar lá no grupo do Telegram, né? Que é um grupo do Telegram de viagens. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E eu vou compartilhar nesse grupo do Telegram, né? Vários materiais bem bacanas, né? Nosso roteiro completo, bem detalhado de Paris e também de outros países que a gente vai visitar nessa viagem pra Europa. E é pra você ter acesso. Você tem que acessar lá o nosso grupo do Telegram. Você clica pra entrar no grupo. E aí nesse grupo tem vários tópicos no Telegram de vários países ao redor do mundo. Também de vários lugares aqui dentro do Brasil. Aí você acha lá Paris que lá vão estar todos esses materiais de forma gratuita. Então acessa lá. A nossa visita então era no dia 30. Eu iria comprar os ingressos até o segundo andar da torre que ficava em torneio de 54 e 30 euros. Que são três adultos e uma criança abaixo de quatro anos que não paga. Mas eu vou mudar a data pro dia 31, que é a data que tá disponível e não vai fazer tanta diferença aqui no meu roteiro final. Então eu clico aqui no dia 31. Vamos ver se ainda tem disponível. Vou colocar aqui três adultos. E você vê aqui que tem algumas opções diferentes. Se você tiver uma criança de quatro a onze anos, você pode selecionar esse tipo de ingresso, que vai pagar um pouquinho a menos. Jovens aí de 12 a 24, você seleciona esse tipo de ingresso. Mas eu vou colocar aqui crianças pequenas, crianças abaixo de quatro anos, que é o caso do Samuel. Ok, agora é só clicar aqui em continuar. Lembrando que esse aqui é o site oficial da Torre Eiffel. Você pode comprar em outros sites. Vou mostrar depois uma opção, que é o Get Your Guide. Mas você vai ver na prática, que compensa muito mais, comprar aqui no site oficial. Crianças de 12 anos ou abaixo de 12 anos, tem que ter alguém acompanhando, um adulto de pelo menos 18 anos. E pra você ter esses ingressos aqui de crianças com menor custo ou não pagando, você tem que levar aí o documento, o passaporte do seu filho, do seu sobrinho, pra você acessar lá e não ter nenhum problema. Ele fala aqui de Proof of Age, então você tem que ter um comprovante de que realmente ele tem aquela idade. Eu coloquei dia 31, ele foi pro calendário, depois voltou e apareceu a data do dia 30. Então eu vou tentar aqui no dia 30. Isso já aconteceu comigo nesse site. Você seleciona essas datas aqui, que tem essa marcação em laranja, em amarelo. E aí o site avisa que o ingresso esgotou. E aí quando você volta, essa tela não tem mais disponível pra você comprar. Vou colocar dia 30 então, que aí não mudaria o nosso roteiro. Vou colocar então 3 adultos, 1 criança. Inclusive o site até mudou pra francês. Vou mudar o site de novo aqui pra inglês. Então eu vejo aqui que no dia 30 não tem mais ingresso disponível. Então isso acontece com bastante frequência. Se eu colocar no dia 31, que era a ideia inicial, ele recarrega o site. Aí sim, ele mostra as duas opções. Também pode ser pela quantidade de pessoas que estão aí na nossa compra, que são 3 adultos. E aí você vai ter duas opções aqui no site oficial. Essa aqui que é a second floor, que é o segundo andar. Então você iria até o segundo andar. E aí o ingresso te limita. Você só vai realmente conseguir subir até o segundo andar. Se você pagar um pouquinho a mais, 18,10 por adulto, você vai subir de elevador, que é via lift. Então fica um total de 54,30. Lembrando que a criança abaixo de 4 anos não paga. E se você quiser ir de escada, que aí é bastante escada, fica bem mais barato. Vai ser 11,30 euros. Mas se você estiver com criança, pra subir esse tanto de escada, vai ser bem cansativo. Então você pode selecionar essa opção. Então são essas duas opções que tem. Geralmente também eles colocam alguma opção aqui pra você comprar, até com um champanhe. E é geralmente nesse ingresso aqui do Summit. E aí o Summit, você vê até pela imagem, que fica toda aí vermelha, meio laranja, até lá o final da Torre Eiffel, é que você vai conseguir subir até o topo dela. Então o ingresso Summit é o ingresso até o último andar, que é o terceiro andar da Torre Eiffel. E se você escolher esse ingresso, que é o ingresso que está disponível aqui, você vai pagar R$28,30, e você sobe de elevador até o segundo andar, e depois pega outro elevador pra subir até o terceiro andar. Depois vão ter outras dicas, quando a gente fizer a nossa visita, a gente vai gravar tudo lá em Paris, e aí vão ter outras dicas bem legais, pra você aproveitar mais ainda a sua visita à Torre Eiffel. Então já acompanha aqui o canal. Esse tipo de ingresso aqui, ele fala que ele está sendo vendido apenas lá no dia da sua visita, e aí você pega uma fila pra entrar na área da bilheteria, e depois você tem que pegar uma outra fila pra realmente ir na fila da bilheteria pra comprar esse ingresso. Então eu prefiro já comprar aqui no Brasil e economizar tempo. Se você quiser ver mais informações sobre esse ingresso, é só clicar aqui em More Information, que ele mostra que você vai subir até o segundo andar de elevador, que é o lift, e depois você pega um outro elevador pra ir até o topo. Beleza, então deixa eu correr aqui pra comprar esses ingressos, né? Então vai ficar no total de 84,90 euros. Agora é só eu clicar aqui pra selecionar o ingresso. Ele coloca aqui o horário, então você vê que tem poucos horários disponíveis. Vou colocar nesse horário de 9h30, que é quase o primeiro horário, ainda bem que tem esse horário. E beleza, eu vou agora clicar em Confirmar, já que o nosso hotel fica pertinho aí da Torre Eiffel, vai ser fácil chegar nesse horário. Vamos ver, né? Ok, agora vamos finalizar, confirmar. Aqui vou colocar os meus dados, né? Preencher todos os campos. Tô optando aí por uma questão de privacidade. Preenchi aqui meus dados pessoais de quem está realizando a compra, né? Coloquei meu e-mail, né? Os ingressos vão chegar por e-mail, né? É um e-ticket. Aqui embaixo eu aprovo, né? De que eu concordo com os termos de visitação e tal. Se você quiser ver mais informações, basta clicar aqui. E logo aqui embaixo você coloca o nome de quem vai visitar a Torre Eiffel. Deixa eu preencher e aí depois a gente já parte para finalizar a compra. Preenchi todos os nomes. Agora é só clicar em Continuar. E fica esse contador me pressionando aqui para terminar em menos de 6 minutos, né? Um pouquinho mais aí de 6 minutos, na verdade. Aqui eu posso colocar um código aí promocional. Nesse caso aqui eu não tenho. E vou selecionar qual é a forma de pagamento que vai ser, né? O cartão da bandeira Visa, que é o cartão da Wise. Vou comprar o euro agora na hora e fazer toda a transação para vocês verem como é que é. Vou clicar aqui em Visa. Algo importante aqui na cláusula 5 do contrato, né? Se você quiser o cancelamento, né? E o reembolso do ingresso. Esse tipo de ingresso, tá? Ele não pode ser cancelado. Então, se atente aí para selecionar o dia, né? E o horário certinho aí da sua visita. E também, né? Geralmente eles colocam também um prazo máximo de você chegar lá, né? Já que você marcou esse horário, né? Você não pode atrasar muito. Acho que o prazo todo de aliança, né? Fica em torno aí de 15 minutos. Mas veja com calma, né? Esses principais itens, né? De cancelamento, né? De prazo aí para você chegar. A gente vai ser tranquilo chegar a esse horário, né? Mas se atente com isso. Então, beleza. Agora vamos fazer aqui o pagamento. Vou clicar aqui que eu li. Tudo certo. Concordo com os termos. Novamente. E aqui, né? Eu coloco os dados de pagamento. E agora, né? Já posso compartilhar a tela do meu celular, né? Para fazer a compra do euro agora. Estou na tela inicial aqui do app da Wise. Se você quiser fazer a sua primeira transferência de dinheiro gratuito aqui para a Wise, você pode usar o nosso link. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário fixado. Aí você usa o nosso link. E aí você vai economizar bastante na hora de comprar, né? Pela primeira vez aí o euro ou dólar, né? Ou qualquer outra moeda que tem aqui na Wise. Eu estou aqui com um pouquinho mais de 27 euros, né? Preciso comprar um pouco mais. Como é que eu faço, então? Eu aperto aqui na moeda real, logo aqui em cima, né? Na bandeira do Brasil. E clico que eu quero adicionar dinheiro. Coloco o montante que eu quero comprar. Vou colocar aqui mil reais. Aperto em continuar. E aí eu posso selecionar uma transferência bancária manual, né? Que pode demorar um pouco a mais. Ou Pix. Então eu prefiro colocar aqui Pix, que é muito mais rápido. Coloco que eu sou o titular da conta. E aí agora é só eu copiar esse código aqui do Pix. Vou lá no meu banco, né? Vou aqui no Itaú. Deixa eu clicar aqui para continuar a nossa compra, senão vai expirar. Vamos aqui no nosso banco, né? Vou usar aqui o Itaú. E aí vai depender de qual banco você está usando, né? Mas todos é esse mesmo padrão. Vou aqui em Pix. E aí ele já mostra, né? Para colar a chave aqui, eu acabei de copiar. Então no Itaú funciona de maneira bem prática. Realizar um Pix. Ele já mostra aqui que é a Wise, né? Que eles usam lá o banco Votoranty. E aí ele identifica de maneira bem rápida. Vocês vão ver. Então beleza, R$1.000. Continuar. Coloco a minha senha no meu cartão. Clico em continuar. O Pix aqui está em andamento. Vocês vão ver que é bem rápido fazer esse processo. Pronto, Pix realizado. Ok. Vamos voltar lá para Wise. Vamos ver se já caiu. Retornar a tela inicial. Vou atualizar aqui a tela de reais, ó. Então já apareceu, ó. Então você vê quão rápido é, né? Já apareceram aqui os R$1.000. Agora sim eu posso comprar o euro, né? Como eu já tenho aqui um saldo euro, né? Vou comprar só a diferença. Vou comprar aí uns 60 euros. Então o que eu faço, né? Aperto aqui de novo, né? Em Real Brasileiro. Vou aqui em Converter. Coloco a quantidade de euros que eu quero. Vou colocar 60. Coloquei 60. Ele já mostra a quantidade de reais que vão ser usados, né? Aqui ele mostra o valor do câmbio. O câmbio total aqui da apoderação vai ficar aqui cada um euro. Tá dando aí R$5,56. Então agora é só apertar em Continuar. E depois apertar em Converter. Pronto. Você vê que eu fiz aqui em menos, né? De três minutinhos. Então beleza. Já tenho aqui 87 euros, né? Que é um pouquinho a mais. Depois aos poucos eu vou usando esse outro valor aqui que eu deixei em reais. Então agora eu já posso ir aqui para a parte de cartão. Vou usar o meu cartão virtual. Então aqui cartão digital, que a WISE chama. E aperto aqui em Dados do Cartão. E agora já vou compartilhar também a tela aqui do computador. Vou colocar os dados do cartão. Deixa eu preencher aqui. O número do cartão. E todos os dados aqui. Estou ocultando por uma questão de segurança e privacidade, é lógico. Data de vencimento do cartão. E o código de segurança. Todos esses dados ele mostra aqui no aplicativo direto da WISE. Por padrão, né? Todas as compras que eu vou fazendo online, sempre vai aparecer essa tela. Eu sempre uso, né? O uso é o WISE app. Porque aí eu consigo autorizar direto pelo aplicativo. Então apareceu aqui a notificação, ó. 84,90 euros. Ó. Aprovar pagamento. Você vê que ele já mostra aqui o valor. Sim, aprovar. Obrigado aqui pelo seu pedido. E vai chegar por e-mail. Antes de ir lá no e-mail, né? A gente pode ir aqui em My Tickets. Deve mostrar aqui os ingressos. Pra você baixar. Vou colocar aqui em meu e-mail, ó. Não sei se ele mostra aqui. Ou vai só enviar pro e-mail mesmo. Vamos testar. Então coloquei meu e-mail. E colocar pra receber os ingressos. Então pelo jeito vai só ficar lá no e-mail mesmo. Então ok, né? Os ingressos foram enviados. Bora lá no e-mail? Bom, então acabou de chegar o e-mail aqui com os ingressos. Aqui aparecem meus dados. Se a gente rolar um pouco mais pra baixo. Mostra, né? A compra que eu fiz, né? Pro dia 31 de maio. Os três ingressos adultos. Um ingresso pra criança. E anexado, né? Vem os ingressos que a gente pode apertar aqui, ó. E aí já mostra, né? O código barra de cada ingresso. Inclusive tem até orientações aqui de como chegar lá na torre. Então cada página, né? Vai ter um ingresso. Você pode levar esse aqui no seu celular. Ou ainda imprimir, né? Caso você queira levar impresso aí também por segurança, né? Vai que seu celular não funciona lá na hora. Então a gente sempre gosta, né? De deixar um backup no e-mail. A gente coloca também tudo organizado nos nossos documentos numa pasta, né? Do Google Drive. E também a gente leva impresso, né? Caso aconteça aí alguma coisa com o celular no horário aí da nossa visita. Acessei aqui o site do Get Your Guide, né? Que muita gente indica, né? Em troca aí de comissão. Que não é o nosso caso, né? A gente só realmente indica aquilo que a gente gosta. O Get Your Guide é sim um bom site pra você comprar os seus ingressos. Você consegue aí facilitar aí a sua compra, né? Já que tem várias opções. E também você pode juntar, né? Todos os ingressos da sua viagem em apenas um lugar. E aí facilita bastante, né? Essa gestão dos ingressos. Esse é um ponto, então, muito positivo aí pro Get Your Guide. Mas pensando em economia, né? Realmente eu acho que não vale a pena. Já busquei aqui por Torre Eiffel. E aí aparecem aqui algumas opções pra você comprar ingresso. A primeira coisa é que é bem confuso, porque tem muitas opções. Você pode até ficar um pouco perdido de qual opção escolher. Até porque tem algumas visitas às atrações que são guiadas. E além disso, também tem algumas experiências que você pode comprar junto. Por exemplo, vou fazer um cruzeiro lá pelo Rio Sena. E também nesse combo tem a visita à Torre Eiffel. Além disso, também tem um tour guiado lá pela Torre Eiffel. Então por isso que às vezes pode também encarecer um pouco mais o valor do ingresso. Mas pra ser justa na nossa comparação, vou pegar aqui o ingresso apenas da Torre Eiffel. E aqui tem duas opções, né? Vou abrir tanto essa aqui, que tá falando aqui que é a partir de 28,95 euros por pessoa. Fica atento nesses valores, porque é a partir, né? O valor pode ficar muito maior do que isso. É o que eu vou mostrar pra vocês já, já. Então eu selecionei esses dois, né? Que são os recomendados. Se eu colocar aqui, ao invés de recomendados, colocar aqui do menor preço pro maior preço. Aí tem outras experiências que vão ser apresentadas aqui, ó. Mas que nesse caso aqui não tem nada a ver, né? Com a Torre Eiffel, né? Pode ser que seja, né? Torre Eiffel, mas aí é só o tour e você tem que comprar o ingresso separado. Então se atente com isso, tá? Aqui tem um tour guiado, mas aí é de ônibus, né? Não é o acesso lá pra você subir a Torre Eiffel. Então se atente bastante com isso, ó. Deixa eu pegar o ingresso mais barato que aparece aqui, ó. Aqui é o carrossel da Torre Eiffel, tá? Não é a Torre Eiffel. Você vê que tem muita opção, né? Então isso, às vezes, ao invés de ajudar, né? Pode atrapalhar um pouco. Por enquanto, né? Não tem nenhum ingresso aqui mais barato. Nosso filtro de mais barato da Torre Eiffel. Aqui tem um aquário. Mas eu quero pegar, né? O ingresso lá do topo, né? Da Torre Eiffel. Então acho que o mais barato é esse mesmo. Que eu cliquei e já abri, né? Que ele fala que é de R$28,95 por pessoa. É realmente esse aqui que eu abri, ó. Então esse aqui é o ingresso que a gente viu ali. Né? A partir de R$28,95. Esse é o ingresso que você pode ir ao primeiro e segundo andar. Ó. Então aqui você vai selecionar a quantidade de adultos. Vou deixar o adulto aqui pra ver o valor separado, né? De apenas um adulto. Vou colocar a nossa visita lá no dia 31, né? Que é o mesmo dia aí que a gente comprou agora há pouco. E vou verificar a disponibilidade desse ingresso. Você vai ver que, né? Que não vai ter muitos horários, ó. O horário de início às 4 horas. Então esse é um dos problemas aqui também do Get Your Guide, né? Que não tem, né? A mesma quantidade de horários nos sites oficiais, né? Na Torre Eiffel tinha poucos horários, né? Mas em todas as outras compras, né? De ingressos que a gente fez, né? Do Palácio de Versalhes. Também do Museu do Louvre. Tem muito mais opções direto no site oficial. E aí pra ter acesso ao segundo andar, automaticamente você tem acesso ao primeiro andar, tá? Aí você vai pagar, né? Não aquele valor lá de 25 euros, mas de quase 70 euros, né? Que fica muito mais caro do que a gente pagou. Lembrando que a gente pagou um total, né? De 84,90. Deixa eu fazer o cálculo aqui, então, ó. 84,90 dividido por 3. Então a gente pagou por adulto, né? 28 e 30 euros por adulto. Então esse é o valor. E o valor aqui do Get Your Guide tá dando aí quase 70 euros pro segundo andar. Nem é o Summit, né? Que é o Topo. Caso você queira ir no Topo. Deixa eu clicar aqui pra ver, ó. Aí tem mais opções de horário. E aí pra acessar o Topo, né? Aqui mostra aqui embaixo, ó. Aí já fica quase 100 euros, né? Que realmente é um absurdo. Então você vê que esse ingresso, né? Ele fica muito mais caro do que a gente pagou. E a opção de horário, né? Aí é só de noite, né? 7h30 e 8h30. Então é por isso que eu não compro aqui no Get Your Guide. Se a gente pegar outro ingresso... Que é o acesso ao segundo andar. Aqui já é outro ingresso também mais barato. Vou deixar aqui. Vou colocar até uma data mais pra frente. Vou colocar no dia 30 de julho. Pra ver se o ingresso fica mais em conta. Aqui eu já tenho mais horários. Mas nenhum horário de manhã. Mesmo com mais antecedência. O valor então fica em 75 euros. E a gente tem só horários aí a partir de 1h15. Que já começa a ficar bem mais cheio lá, torrevo. Principalmente nessa época aqui de julho, né? Agosto, né? Alquíssima temporada. E o ingresso, né? Também fica num valor muito maior. E também aqui, né? O ingresso até o topo sem euros. Então aqui só pra você ter uma ideia, né? De que realmente a gente comprou um ingresso bem mais barato do que comprar aqui no Get Your Guide. E também outros marketplaces, né? Tem vários outros. Não só o Get Your Guide. E muitos também vão cobrar aí uma taxa de conveniência. Que vai ficar ainda um pouco maior o valor dos ingressos. Se você sabe algum lugar aí pra comprar ingresso mais barato do que a gente comprou, né? Deixa aqui embaixo do vídeo seu comentário. Que com certeza vai ajudar bastante a comunidade de viajantes aqui do dia 23. E aí? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo do vídeo seu comentário. E aproveite pra se inscrever. E aperte no sininho pra você conseguir viajar muito melhor com as nossas dicas aqui no canal. E se você quiser acompanhar em tempo real aí as nossas viagens. Segue a gente lá no arroba Rude Carol. Lá no Instagram pra acompanhar a nossa viagem aí pra Europa. Vou deixar aqui do lado a playlist da nossa viagem pra Europa. E também toda a nossa pré-viagem com planejamento da viagem, roteiro, compra de ingressos. Pra você conseguir colocar em prática economizando e aproveitando muito mais aí as suas férias. Então, até o próximo conteúdo aqui no canal. E tchau, tchau. E aí